No começo fiquei com muito medo Mas depois que caiu na conta O medo foi embora rapidinho Carinha de riso Aí o Danilo comentou Também, também Pô, pô, vida boa, hein Os parceiros tão sem entender nada Da noite pro dia eu tendo tudo que eu quero Pô, só avaliando o TikTok Massa, hein Bem louco, empolgando Só descendo os combos Só descendo os combos na balada Xmalakoy Xmalakoy na balada Só descendo o combinho Combinho, combinho na balada Tô conseguindo ajudar minha mãe Com as contas em casa Fazer isso é gratificante demais Muito obrigado por ter indicado o app Pô, galera Ajudar a mãe em casa E no golpe nos outros É massa demais A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Felipim Foguinho Não tem sensação melhor do que essa Finalmente, tô conseguindo pagar as minhas dívidas Esse app salva muito Que bom, amiga 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 Nunca mais Fuliza Tá pagando muito PPRT Nunca mais pedi dinheiro ao meu pai Papo reto, né Papo reto Nunca mais pedi dinheiro ao meu pai Porra, Matheusinho Pedindo dinheiro pro pai, mano Você já tem cara de ser velho já, hein, mano Sabe me dizer se consigo aumentar o meu limite de saque? Travou em 300 A galera comentando ali, né Até pergunta técnica Aumenta Aqui tô em 325 Vai fazendo que vou aumentando Bora ver, né Tô conquistando minhas coisas aos poucos Graças a esse app Desempregado há dois anos sem saber o que fazer Pô, mas se você tá há dois anos sem empregado Acabei de fazer um vídeo ali 48,10 de renda extra pra você Tem até capinalote É uma boa pessoa pra quem tá desempregado, hein O que me impressiona É você ir descobrindo esse app só agora O melhor que tem Enzo Desculpa pra todos os Enzo aí Mas, pô, sempre tem que ser um Enzo Pelo amor de Deus, cara Moço, me tira essa dúvida, por favor Se eu quiser usar o app, mais de uma vez eu posso? Quero muito fazer mais din-din E a Lari comentou Pode sim Vamos lá A Camila Seguindo três pessoas E a Lari Pode ir no piquinho Usei por uma semana esse app E consegui comprar o meu tonsillado PS5 O PS5 que eu demorei Meses pra conseguir juntar dinheiro O cara conseguiu comprar em Uma semana com o app Pô, tá com muita cara de golpe Vou testar Bom, galera Acabei de entrar aqui no app, né E logo de cara já tem uma perguntinha Você já ganhou dinheiro através da internet? Já tentei, mas não consegui Já ganhei, porém foi pouco Já ganhei um bom valor Nunca tive o coragem de tentar Já ganhei um bom valor Centenas de milhares de reais Que maravilha Qual é a sua renda mensal atualmente? Zero, sem emprego Entre 100 a 1.500 reais Salário mínimo aí Mais ou menos, né Entre 1.500 a 3.000 Acima de 3.000 Acima de 3.000 Tô liso agora? Como é que é, amigo? Você tava pensando que eu tô liso, hein? Você já conhece o app TikTok Pro Que paga até mil reais por dia Pra avaliar TikToks famosos? Pô, é melhor você largar o seu emprego E trabalhar só nisso 30 pau no mês, véi Me explica melhor Me explica melhor Requisitos mínimos De 30 a 60 minutos por dia Pra você ganhar milzão, tá? Celular simples, mas internet Tendo um Galaxy Pocket Você pode fazer isso Muita vontade de vencer Você possui os requisitos? Claro, né? Claro, vamos pra cima Eu vou liberar uma licença gratuita Pra você testar o app TikTok Pro Basta clicar no botão abaixo E seguir as instruções do aplicativo Pra lucrar Então, vamos ver, né? Vamos ver qual que é da fita Continuar Bem-vindo ao TikTok Pro Insira esse e-mail pra prosseguir Ah, eu coloco meu e-mail aqui, né? E recebo 50 milhões de spam Vamos colocar meu e-mail aqui Minha pica doce Pronto Minha pica doce Ah, tem que ser meu e-mail valido, né? Vamos lá, então Arroba gmail.com Agora é válido Válido, papai? Logo ele vai ficar pro MC Daniel Ó, o fa-fá, papai O fa-fá Responda e ganhe 33 reais De 1 a 5, que nota você dá Para o cantor MC Daniel? Ele é engraçado, né? 3, MC Daniel 4, vai Ele é engraçadinho Você acha bons conteúdos do MC Daniel? Não Você segue o cantor MC Daniel? Não sigo Enviar a resposta Pô 33 pila na conta? Aham Sei Aham De 1 a 5, que nota você dá Para a influencer Bela Kaffer? Conheço muito ela Mas 4 Porque ela fez um vídeo Para o Neymar uma vez Cantando Você acha bons conteúdos Da Bela Kaffer? Não Eu não sigo ela Você segue a influencer Bela Kaffer? Não sigo Vamos ver 34 pila Olha só, cara Estou rico Estou rico De 1 a 5, que nota você dá Para o Whindersson Nunes? Cara Eu gostava do Whindersson Eu só achava ele bem engraçado Mas hoje em dia Está bem sem gração, né? Vou colocar um 4 para ele Vai Que lindo, cara! Você acha bons conteúdos do Whindersson Nunes? Sim Eu acho bons conteúdos do Whindersson Nunes Você segue o Whindersson Nunes? Não siga o Whindersson Nunes Enviar a resposta 47 pila Agora aumentou, hein? Gradativamente vai aumentando, né, galera? Está ficando boa a parada aqui, hein, ó Eu estou com R$214 Isso aqui Um CLT demora 4 dias para ganhar 4 dias Batendo ponto Pegando o busão, hein? Eu ganhei em 2 minutos De 1 a 5 Que nota você dá Para a influencer Beca Barreto? Beca Barreto? Ah, eu vou dar 5 para ela Você acha bons conteúdos Da Beca Barreto? É, ela faz uns conteúdos De dança lá e tal, né? 2020, 2021 Hoje em dia nunca mais vi ela Falaram que ela estava namorando com o Luva, tá, galera? É mentira isso aí, né? Puta, não é mentira Você acha bons conteúdos da Beca Barreto? Ah, legal, né? Dentro do que ela faz, é daorinha Você segue a influencer Beca Barreto? Não siga a Beca Barreto Enviar a resposta Barretão me pagou 43 pila Eu estou com R$257 De 1 a 5 Que nota você dá para o Cardinhos Maia? Cardinhos Maia 3, vai Você acha bons conteúdos do Cardinhos Maia? Sinceramente Não curto muito o conteúdo dele, não Não tem nada contra ele, mas não curto o conteúdo dele Você segue a influencer do Cardinhos Maia? Não sigo E esse aqui vai pagar mais, hein, ó R$52, hein R$52,00, hein R$52,00, hein R$52,00, aqui Para avaliar o Cardinhos Maia Enviar a resposta R$52,00 E lá Mel Maia Eu li Luisa Mel, mano Qual nota que eu dou para Mel Maia? Ex-namorado do Fafá Mel Maia, vai Vou dar um 5 para Mel Maia Você acha bons conteúdos da Mel Maia? Vamos colocar sim, vai Você segue a influencer Mel Maia? Não siga a Mel Maia Enviar a resposta R$52,00 R$52,00 Ó, o limite de R$300,00 lá já caiu por terra, tá? Estava falando que eu não conseguia chegar a R$3,00, então lá Eu acabei de chegar a R$3,00, então aqui, hein R$52,00, hein? R$52,00, hein? R$52,00, Santos Nem conheço esse cara Vou dar um para ele Porque eu não conheço ele Você acha bons conteúdos do R$52,00? R$52,00, Santos Eu não acho bons conteúdos do R$52,00, porque eu não conheço ele Você segue a influencer Ítalo Santos? Não sigo Enviar respostas Deixa eu pesquisar quem que é Ítalo Santos aqui, porque eu nem sei Ítalo Santos Ítalo Santos O pedido brasileiro Porra, mano Aí é foda, hein? Ítalo Santos Pedido brasileiro Apareceu aqui, rapaziada Ítalo, eu não conheço você, tá, mas... Não sei por que tá isso aqui, beleza? Jade Picon agora, galera De 1 a 5, que nota que eu dou pra Jade Picon? Conheço a Jade Picon, né? Da internet Vou dar 5 pra Jade Picon, né? Você acha bons conteúdos da Jade Picon? Sim Você segue a frente Jade Picon? Já segui ela, hoje em dia eu não sigo mais Então, não R$27,00, ó Baixou aqui, hein? É só pra completar 400 redondo, né, filho? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei De 1 a 5, que nota você dá pro Ruter? Ruter Vou dar 4, né? Porque o Ruter é o bilionário que não tá na Forbes, né? Então vamos dar um 4 pro Ruter aqui Você acha bons conteúdos do Ruter? Ele é bem inteligente, galera Tá? Ele sabe viralizar os vídeos dele Não é um tipo de conteúdo assim Que eu acho um conteúdo muito interessante de você consumir Mas ele manja do que ele tá fazendo Então eu vou colocar sim Você segue o Ruter? Não sigo o Ruter Inclusive, se eu for encontrado na rua Eles não vão me dar nada Porque você segue o Ruter Eu vou seguir na hora ali, tá? Segue o Ruter Eu vou lá, vou clicar no perfil dele E vou seguir na hora ali Porque eu não sigo ele Mas vou colocar que eu sigo, tá, Ruter? Só pra você me dar iPhone quando você me ver Você segue o Ruter no Instagram? Não sei Opa, acabou aqui, hein? Acabou aqui, hein? R$473,00 aqui Em quê? Em 10 minutinhos de vídeo aqui, galera 10 minutinhos de vídeo Agora é a hora, né, galera? De sacar a graninha, né? Então Forramos a banca aqui R$473,00 Em 10 minutos CLT chora 10 dias de trabalho Pra ganhar isso aqui E eu ganhei em 10 minutos, pô É o TikTok Pro, né, galera? Avaliar perfil de famoso Dá muita grana, né? Bora ver, então? Saque agora Digite sua chave Pix aqui Digite o valor que você deseja sacar Quero sacar tudo, né? Então vamos lá Quase R$473,00 E a chave Pix A chave Pix é o quê? Aleatória, né? Vamos colocar a chave aleatória aqui E vou pegar a chave aleatória lá no meu banco Bom, galera Vou colar minha chave aleatória aqui, né? Não vou colocar a chave Pix CPF Porque senão Vou tirar um corola do meu nome Aí lascou, né? Aí os caras no final da semana Só de nave Usando meu CPF Aí lascou Galera, bora realizar o saque R$473,00 Tô felizão Aqui que eu consegui ganhar R$473,00 Em minutos Então bora Realizar o saque Desbloquear o seu saldo Implementamos uma taxa antifraudes Pra prevenir fraudes e abusos nos saques Que estavam ocorrendo no sistema Fica tranquilo Você vai receber o valor da taxa De volta Juntamente com o montante do seu saque Então eu vou receber R$473,00 Se eu ganhei mais, né? A quantia que eu vou pagar aqui Que eu não sei ainda quanto que é Após o pagamento da taxa de validação Captia Pra garantir que você é humano Não é um robô Então vamos lá Desbloquear agora Brincadeira R$19,90 Pra eu sacar o dinheiro que eu ganhei Porra, pensei que era uma taxinha de R$2,00, R$3,00, cara Então vamos, né? Vamos confiar, né? Pô Pra lá, então, vou colocar meu nome aqui Vou preencher tudo E solicitar aqui, né? O pagamento aqui, né? O meu pagamento, né? Quase R$73,00, galera Eu trabalhei, eu trabalhei, galera Dez minutos aqui trabalhando, galera Tive que avaliar o Fafá, pô O Fafá É meu Maia e o Fafá Então bora aqui Arrancar essa graninha aqui, né? Bruno César Vieira, meu nome, né? Colocar um e-mail aqui Não, vou colocar um e-mail aqui, né? Porque eu não uso muito Pra não tomar um golpe aqui, né? Então vamos lá Colocar o telefone CPF, né? Obviamente eu não coloquei meu telefone, tá? Vai que eu tomo um golpe das galáxias aqui Eu vou colocar meu telefone Nem lascando E o CPF muito menos, né? Vou colocar qualquer bosta aqui, vai? Qualquer porcaria aqui, né? Porque eu não sou louco de pôr meu CPF, ó E aqui, ó Vai vendo, ó Tá aparecendo aqui, ó A galera comprando aqui, ó Cadê? Apareceu aqui embaixo, aqui, galera A galera comprando ali Coloquei um CPF aleatório aqui, né? E pagamento pelo PIX, óbvio, né? Então finalizar o pagamento Vamos lá Vocês acreditam que não dá pra colocar qualquer CPF aqui, galera? Tem que colocar o seu CPF mesmo Mas eu não sou otário, né? Vim aqui na internet Gerador de CPF Gerei um CPF aleatório, né? Que não é de ninguém É um número aleatório aqui Que corresponde a um CPF E vou finalizar aqui o pagamento, beleza? Opa! Copiar código PIX, hein, ó Tem que mandar o PIX pra eles, hein? Se não mandar, ó Nove minutinhos aqui Pra receber E o PIX? Nada ainda Então, né? A gente quer saber se a gente vai receber ou não Vou copiar o código PIX aqui, né? E vou mandar por algum outro banco Que não seja o meu banco principal Pra eu não me lascar, né? Então vamos lá Copiei o PIX aqui Vou entrar na conta do banco aqui E mandar o PIX pra eles, né? Pra ver se eles liberam finalmente Os meus R$483,00 Eu boto fé, galera Eu tô crente Que eu não vou receber porra nenhuma Mas vamos lá Que burro Dá zero pra ele Bom, galera Fazer o pagamento aqui Fazendo o pagamento dessa conta aqui Que é uma conta aleatória que eu tenho aqui Vou fazer até o pagamento pelo cartão Vou pagar R$2,00 de juros ainda Vamos pagar, né? Você vai pagar em uma vez com sua linha de crédito Você vai pagar Bom, galera Já realizei aqui o pagamento, tá? Apareceu aqui que o pagamento tá demorando pra chegar ao vendedor Daqui a pouco ele já chega Rapaziada Vocês acreditam que eu nem viu Eu nem conferi direito o valor que era ali? Imagina se tivesse R$2.000,00 ali Eu falei o valor aqui Mas nem conferi direito Se tivesse R$2.000,00 ali Eu tava ferrado Porque eu mandei pelo crédito Puta que pariu Então, galera Aqui tá o comprovante Pagamento feito, tá? R$19,90 pra eles Paguei um pouquinho de juros Porque eu mandei pelo crédito ainda E agora é só a gente esperar Cair na conta Nossos R$473,00 Quanto isso Olha os vídeos aqui, galera Salário R$5.800,00 Função Dá nota pros tiktokers conhecidos Que o mandrake O MC chinelinho Pá Bigodinho fininho Pintadinho de loiro R$5.800,00 Dando nota pra tiktok, né? Pô E aqui, ó A legendinha 01 Fazer o quê? Sou gostoso Salário A loirinha aqui na frente do espelho R$3.500,00 Ganhou função Dá nota pros vídeos Dos tiktokers famosinhos Né? Vamos lá Aline Aline Tá toda serelepe Na frente do espelho Filmando E cantando Porque ganhou R$3.500,00 Com avaliação de tiktok Toda serelepe Toda xixi malakói Toda xixi malakói Igual diz o Nando Moura Emocionada Depois de ter descobrido A nova função De avaliar tiktokers famosos Salário agora É mais de R$5.000,00 todo mês A menina chorando E isso aqui tá Provavelmente Se essa menina aqui Nem fez isso aqui Pegaram o vídeo dela E colocaram isso aqui Coitada dela Perdi R$20,00 com isso Eu também, cara Olha só que legal Porque até agora Nada de picão, hein? Picão não chegou aqui, hein? Golpe, galera Você perde R$19,00 Depois mais R$16,90 Essa aqui se lascou mais ainda É golpe, galera Não existe dinheiro fácil Quanto a gente picareta Cara de pau Deveria ser crime Divulgar golpe O que que é pior, será? Você cair no golpe Ou você saber que é golpe Igual eu E você mesmo assim Cair pra fazer vídeo Salário R$4.900,00 O enzinho ali Pá Função Da nota pros tiktokers famosos Enzinho todo serelepe No parque E Papo reto Isso dá certo mesmo Alívio bateu forte Quando sacanou na conta Sacão caiu na conta Jurei que era mentira, pô Moço Não tenho como te agradecer E a musiquinha do Enzo Salário R$4.900 Salário R$5.400 Papel Da pontução As tiktoks Que estão bombando Tem sempre as musiquinhas assim, né? Bota o celularzinho ali Pega o vinhozinho Tomando o vinhozinho Sempre assim, galera Mesmo padrão, tá? Bom, galera Já passou uns bons minutos aqui E até agora Nada De cair o meu picão Aqui na conta Perdi aqui R$21,00, tá? Porque eu paguei pelo crédito Que burrice Sim, mas que burro Perdi aqui R$19,90 Mais R$2,00 aqui De taxa do crédito Enfim Perdi minha grana E ainda fiquei com um cagaço aqui Tá? Até parei o vídeo aqui Falei com o editor Falei Mano, será que eu mandei mais dinheiro? Porque é o seguinte Eu nem vi o dinheiro que tava lá Tem TDAH, galera Só peguei ali Mandei ali Já era Imagina se tivesse R$2,00 Ela mandando pros golpistas Aí ferrou, velho Você é burro, cara Que loucura Mas é o seguinte Até agora eu não recebi nada Provavelmente também não vou receber Na verdade Com certeza eu não vou receber Obviamente esse TikTok Pro É golpe, galera Não existe esse negócio De você ganhar dinheiro Avaliando o perfil de famoso, tá? Esse pessoal aí Eles fazem um sistema de afiliado Em que uma pessoa Cria lá o sistema O programinha Coloca os com afiliado E quem vende com afiliado ali, né? Quem vai lá e divulga esse golpe Acaba ganhando metade ali Ou até mesmo mais da metade Do valor que o golpista Que criou o produto ganha As únicas formas de você Ganhar dinheiro no TikTok É através da monetização do TikTok Através de publicidades E através de vendas, galera A monetização A plataforma ela monetiza E te paga em torno de 0,15 centavo de dólar A cada mil realizações As publicidades Conforme o seu perfil cresce Marcas chamam você Pra fazer publicidade Você pode fazer algumas parcerias, né? E ganhar dinheiro com publicidade também Esse é uma boa fonte de renda Pra quem é TikToker Eu já ganhei muita grana Já fazendo publicidade 10, 12, 15, 20 mil reais Postando vídeos só no TikTok De publicidade Sem contar que você ganha Diversos mimos aí De várias marcas, né? Que você ganha suplemento grátis Às vezes você ganha Lanche grátis Uma porrada de coisa Que você consegue, né? Através do TikTok Mas o que importa mesmo É grana na nossa mão, tá? E também, principalmente Através de vendas, galera Eu já vendi mais de 40 mil reais Em produto pelo TikTok Vendendo apenas Infoproduto, galera Aí você pode vender O que você quiser Através do TikTok, tá? Pode criar uma loja Você pode vender Infoproduto Você pode vender Como afiliado Enfim Essas são as maneiras De você ganhar dinheiro No TikTok É possível você ganhar dinheiro De forma honesta no TikTok Sem tomar golpe dos outros Pessoal, para de ser burro E acreditar nesses golpes Que são divulgados na internet A única forma De você ganhar dinheiro É você agregando valor Na vida das pessoas Criando um canal no YouTube E postando conteúdo Que agrega valor Na vida das pessoas E resolva problemas Das pessoas Fazendo vídeo no TikTok Fazendo vídeo no Instagram E vendendo algum produto, né? Alguma coisa Que realmente Resolva algum problema Daquela pessoa Enquanto você acreditar Nesses papinhos De que tal aplicativo Tá pagando De que tal joguinho Tá pagando Você só vai tomar golpe Então para de ser burro Para de ser um consumidor Para de ser uma pessoa Que só quer ganhar dinheiro fácil E se torna um produtor Começa a ganhar dinheiro De verdade Através da internet Se você gostou Desse quadro no canal E você quer que eu continue Comenta aí Qual outro golpe Ou algum jogo Que você quer que eu desmascare Deixe seu like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Pra me ajudar A bater um milhão de inscritos E até o próximo vídeo